Encerramento do Ciclo de Natal, realizado em 31 de janeiro de 2016. A manifestação foi aberta ao público e começou às 9 horas na área externa do museu, com a benção das bandeiras. Em seguida as folhas visitaram o presépio, montado pelo figureiro Magela Borba Gato, de Jacareí. Vamos invocar a benção de Deus sobre as bandeiras. Bendito sois, Senhor, fonte e origem de toda benção, pois os alegrais com vigor da piedade dos fieles. Permanecei ao lado deles e concedei que eles usem estes sinais de fé e piedade para transformar-se na imagem do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Meu Deus, que nos revelou em Cristo a sua glória, nos conceda conformar-lhes a vida a imagem dele, para que possais contemplá-lo face a face. Amém. Agora vos aspergerá a água venta nas bandeiras. Com essa presença desse representante da igreja e com essa oração, a gente cumpre a finalidade de agradecer a Deus que os devotos de Santo Fez possam continuar com seus filhos. Esteve presente ao evento o professor Afonso Furtado, assessor cultural da Casa de Santos Reis no Rio de Janeiro. Quero agradecer aqui aos coordenadores dessa festa, na presença da professora Eva, da professora Ângela Samastano, da própria Priscila e todos aqueles que colaboraram para que essa festa chegasse ao 19º aniversário. Eu participei aqui, essa é a sexta vez que venho aqui, e toda vez que venho assim me sinto encantado por essa festa, pelo seu ambiente familiar, pela devoção dos foliões, tanto do mestre como dos componentes das folias, que são das mais diversas regiões, inclusive aqui do Vale, também aí de Minas. Eu publiquei um livro que se chama Reis Magos, História, Artes e Tradições. Esse livro está no nosso site, ele está esgotado. Nosso site é da Casa Santos Reis, Casa Santos Reis, CSR, é www.csr.xpg.com.br Lá vocês encontram esse livro. Nesse livro, eu, depois de pesquisar, por esse tempo todo, eu descrevo a origem dessas festas, as raízes, de onde essas festas iniciaram, que de acordo com a nossa observação, na alta idade média, principalmente em três localidades, Itália, Alemanha e França. Então eu mapeio essas festas nessas cidades e depois elas foram para a Península Ibérica e com a colonização do Brasil, os colonos trouxeram para cá. Esse é mais ou menos o trajeto dessas festas. Esse é mais ou menos o trajeto dessas festas. Esse é mais ou menos o trajeto dessas festas. Esse é mais ou menos o trajeto dessas festas. Esse é mais ou menos o trajeto dessas festas. Esse é mais ou menos o trajeto dessas festas. Esse é mais ou menos o trajeto dessas festas. Esse é mais ou menos o trajeto dessas festas. Esse é mais ou menos o trajeto dessas festas. Esse é mais ou menos o trajeto dessas festas. Esse é mais ou menos o trajeto dessas festas. Esse é mais ou menos o trajeto dessas festas. Esse é mais ou menos o trajeto dessas festas. Esse é mais ou menos o trajeto dessas festas. Esse é mais ou menos o trajeto dessas festas. Esse é mais ou menos o trajeto dessas festas. Esse é mais ou menos o trajeto dessas festas. Esse é mais ou menos o trajeto dessas festas. Esse é mais ou menos o trajeto dessas festas. Esse é mais ou menos o trajeto dessas festas. Esse é mais ou menos o trajeto dessas festas. Esse é mais ou menos o trajeto dessas festas. Esse é mais ou menos o trajeto dessas festas. Esse é mais ou menos o trajeto dessas festas. Aplausos Filho da Virgem Maria, glória 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 Vivo e desejo, quando dá o teu sinal, e nasceu o rei do teu, uma noite de Natal, oiá. A Casa Santo Rei, em 33 anos, eu me salvo a casa santa, onde é sua morada, onde mora o teu venido. E a morte é a consagrada, eu me salvo a casa santa, onde é sua morada, onde mora o teu venido. E a morte é a consagrada, oiá. Viva o Santo Rei! Viva! Viva o Santo Rei, em 33 anos, eu me salvo a casa santa, onde mora o teu venido. Viva o Santo Rei, em 33 anos, eu me salvo a casa santa, onde mora o teu venido. Viva o Santo Rei, em 33 anos, eu me salvo a casa santa, onde mora o teu venido. Viva o Santo Rei, em 33 anos, eu me salvo a casa santa, onde mora o teu venido. Viva o Santo Rei, em 33 anos, eu me salvo a casa santa, onde mora o teu venido. Viva o Santo Rei, em 33 anos, eu me salvo a casa santa, onde mora o teu venido. Viva o Santo Rei, em 33 anos, eu me salvo a casa santa, onde mora o teu venido. Viva o Santo Rei, em 33 anos, eu me salvo a casa santa, onde mora o teu venido. Viva o Santo Rei, em 33 anos, eu me salvo a casa santa, onde mora o teu venido. Viva o Santo Rei, em 33 anos, eu me salvo a casa santa, onde mora o teu venido. Viva o Santo Rei, em 33 anos, eu me salvo a casa santa, onde mora o teu venido. Vem pra ser o menino teu, numa noite de Natal, goiá. Mas pela dor e entre, cujo sempre o judeu, Pra avisar os três três santos, que o menino Deus nasceu. Que visitou o menino Deus, ai meu Deus! Que visitou o menino Deus, ai meu Deus! Tamo chegando no presente, é piai e larai. Foi os três reis quem mandou chegar, ai meu Deus! Música 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 Se você abrir a porta, se você abrir a porta Agradecer ao Senhor E para a sua casa com o nosso Senhor que mandou Pra avisar ao mundo inteiro Nasceu o Salvador E nos despedimos O que tem que estar na hora Foi tão bom cantar aqui Os nossos menores de igreja Agora vai deixar vocês cantando Vamos sair O que tem a bandeira? O que tem que estar na hora? 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 A gente está na hora? O que tem que estar na hora? Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Despedido, despedido. E a gente tá na hora, foi tão bom cantar aqui O nosso terno de rei, agora vai deixar vocês cantando, vamos sair Acobriado, fiquem com Deus O nosso terno de rei, agora vai deixar vocês cantando, vamos sair Vou de casa, vou de casa, vou de casa, vou de casa, para que você chegou Vou de casa, vou de casa, vou de casa, vou de casa, vou de casa A CIDADE NO BRASIL Música 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 E até por um ano, se Deus quiser. Ele está saindo, Senhor, e também da Sua Senhora. Santo Rei já se despede nesse dia e nesta hora. O que vem é, o que vem é, o que vem é, o que vem é. Em todos os lugares do Brasil, às vezes, quando as folhas se encontravam, Era uma brigalhada, paulada, pacada, xingada. E muitas vezes um mestre desafiava o outro e ganhava e levava tudo do outro para cá. Para substituir isso, por inspiração dos três reis santos, ele pediu, não, faço a saudação de bandeira. Uma bandeira encontra a outra, cruza, uma beija a outra, outra beija essa, há uma troca de bandeira e aí vocês caminham juntos. Hoje, graças a Deus, a briga já não tem mais, né? Mas isso aqui colaborou muito para acabar com essa briga. Aplausos 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 Boa noite, rapaz. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha só a filha de Santos Reis, vou deixar aqui a oração de Santos Reis também, a oração não é muito grande não, ela é pequena, divino Santos Reis. Deus abençoe a senhora, muito assado. Obrigada. Parabéns para os Santos Reis, aqui? Aí mesmo, aqui ó. Aqui ó, aqui ó. Ó, mas obrigado a você aí, a gente vai fazer a bandeira. Obrigado para os Santos Reis. Realmente, realmente. Ele, e pra você, olha, está o nosso CD, aqui na casa de Santos Reis, ó. Tem aqui a toada da nossa bandeira, e aqui a oração de Santos Reis. Oi meu senhor, oi minha senhora, foi da licença da chegada nessa hora. Oi meu senhor, oi minha senhora, foi da licença da chegada nessa hora. Oi meu senhor, oi minha senhora, foi da licença da chegada nessa hora. Oi meu senhor, oi minha senhora, foi da licença da chegada nessa hora. Oi meu senhor, oi minha senhora, foi da licença da chegada nessa hora.